Olá pessoal, hoje vamos fazer uma demonstração que dá nossa carga de RF de 500 watts, ela vai até 1.7 GHz para 500 watts. E vamos também aproveitar a oportunidade de apresentar o vídeo do nosso amigo Marcos aqui, que trabalha com manutenção de transmissores de FM, transmissor de AM, transmissor de TV e rádios de comunicação, BHF e UHF. Ele mandou um vídeo no laboratório dele aí, e utilizando a mesma carga, uma carga de 500 watts também de nossa fabricação. Vou deixar o link aqui do Marcos, do canal dele no YouTube e o contato também dele aqui. Um abraço, muito obrigado e agradeço também ao Marcos que mandou um vídeo aí, bonito o laboratório dele, bem equipado. Valeu a todos aí e vamos ver os vídeos na sequência. Um abraço aí para todo mundo. Valeu! Esse aqui é um transmissor de rádio comunitária de 25 watts, está sendo modulado aqui por um processador de áudio Teletronix. O MPX, olha, o FMP300, né? Dá um som bem legal aí, para a rádio comunitária. O som sai de uma mesa de som, vai direto para o processador e o transmissor está ligado em carga fantasma do nosso amigo Expedito, lá da Sergitec. Eu visualizo o RF aqui, o áudio, com a subportadora de estéreo aqui, através de uma SDR. Dá um setupzinho aí para teste do transmissor. E para ouvir o áudio, nós estamos usando aqui um receiver, que é Nude, ligado em um amplificador. Vou ligar estéreo aqui, no amplificador Polyvox. Soltar um pouquinho do áudio, não posso soltar muito, senão o diriz doutorais pega a gente, mas vamos para a gente ter uma ideia. Vamos colocar em uma rádio aqui, outra rádio para comparar. Vamos ver se está com música. Vamos voltar para o nosso lá. Aí, acendeu o estéreo. Som muito bom. Olá pessoal, eu muito obrigado por ver nossos vídeos. Somos uma empresa de engenharia, com mais de 8 anos de mercado. Estamos partindo para o nosso 9º ano, em 2020 agora, tá? Por que os vídeos são nas sequências? Porque até montar o circo aqui e fazer o vídeo, né? A gente já grava de 3 a 4 vídeos aí na sequência aqui. Somos fabricantes de antenas e cargas de RF e alguns outros produtos da linha profissional. Destinado a rádio, comunicação, rádio amador e rádio PX. Aqui no caso, aqui é um rádio PY, tá? Um rádio aqui, ó. E a ESO, né? Muito bom esse rádio aqui. De 50 watts. Ele está sintonizado na frequência aqui, ó. De um 4,5 aqui. E vamos fazer um teste aqui, ó. Essa é a nossa carga de RF. O que é importante na carga? É que ela medir a potência direta e a refletida. E a carga, ela foi feita pra quê? Pra você absorver o sinal do rádio. Não interferir na rede, né? E te dar uma carga, uma antena precisa de 50 ohms. É uma referência em antena e as nossas cargas aqui, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Vamos simular o PTT aqui, ó. O vatinho hidrotando a escala de 50 watts. Vou apertar o PTT, ó. Pra gente ver aqui, ó. Ele acende, né, ó. Olha lá, 50 watts. E quanto que é refletida dessa carga aqui? Vamos ver, ó. Vou soltar o PTT. Vou aferir o vatinho disso aqui pra... Mediando as estacionárias refletida. Então, o tal do Roy aí, que o pessoal chama. Ó, mudei pra escala de 5 watts. Fixa no ponteirinho ali, ó. Vou apertar o PTT, ó. Ele acendeu. Ó, acendeu. Ó. E vê que o ponteiro não mexe, né? Mesmo na escala de 5 watts. Então, esse é um indicativo que a carga tá perfeita. 50 ohms, não tá voltando nada. E é isso aí, pessoal. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, tá? Um abraço. Vou dar ele aqui de novo pra potência direta aqui. Ó, potência direta, ó. E é isso aí. Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Aproveitando e inscreva-se no nosso canal, se não for inscrito ainda. Meu, muito obrigado. E até a próxima aí. Valeu, hein? Aqui é uma fontezinha. Aqui é uma carga de 150 watts. Se temos outras versões, basta rolar os vídeos aí. Tá bom? Um abraço. Feliz aí 2020. E cheio de empregos pra todo mundo aí. Até a próxima aí. Valeu, hein? Muito obrigado, hein? Não se esquece de inscrever nosso canal, hein? Valeu aí. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Vocês aí que trabalham com rádio, manutenção de equipamento de rádio, transmissor de FM, de TV, até 500 watts. Segue nossa carga de RF aqui. Ele é de 50 ohms. E suporta 500 watts. Temos também com saída de amostra de sinal, maior que 30 dB, né? Se caso necessitar, tá bom? Vamos fazer um teste aqui, ó. O vatímetro tá parado. Vou assornar o PTT, ó. Pra gente ver aqui, ó. Assornar o PTT. 50 watts. Vamos mudar pra refetida aqui. Tá, ó. Opa. Quimar meu vatímetro aqui ainda. É muito extensível o PTT desse rádio. Aqui, ó. Vou apertar o PTT agora, ó. Tanto tá vermelhinho. Então ela simula uma antena perfeita de 50 ohms, tá? Vamos mudar aqui, ó. Agora de novo aqui, ó. Vamos mudar aqui pra 50 watts. Essa simula uma antena perfeita, porque ela absorve o sinal, simula a antena, ó. E com isso você consegue aferir, né? O seu rádio, calibrar, estágio de potência. Aviso o rádio tá transmitindo mesmo. Estamos usando aqui uma frequência, ó. De 146 MHz redondo aqui. E é isso aí, ó. O rádio chega a esquentar, né? Mas a carga continua geladinha. Então, produto de precisão. Utilizado aí pra calibrar sistemas celulares. Temos transmissores de FM's. Rádios amadores, EHF, UHF, PX, HF. Enfim, qualquer tipo de transmissor de FM. Desde que não suporte, né? A frequência da carga aqui. Vendemos em várias etapas. Desde 1 GHz até 3 GHz. Essa aqui, no caso, é 1.7 GHz. E várias potências. Aquelas de 18W, essa de 15W. Temos de 50, 100, 150 watts. Bom, somos uma empresa de engenharia. Estamos agora próximo do nosso nono ano de mercado, tá bom? Meu, muito obrigado aí. Um abraço e vamos à luta aí. Não se esquece de inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. E um abraço aí, pessoal. Carga de RF, 50 Ohms. Com ou sem atenuadores ou com ou sem amostra de sinal. Meu, muito obrigado e um abraço aí. Valeu aí. E um abraço aí. O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. Amém.